Oi, gente! Sorana aqui pra mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês mandaram lá no meu Instagram. Inclusive, quem ainda não me segue é arroba soranacamilo. Me segue lá. Como está sendo trabalhar e a Laurinha de férias? Nada fácil. Eu ainda até comentei nos stories esses dias. Não está sendo nada fácil trabalhar com um filho pequeno em casa, que exige atenção, demanda bastante atenção, não é fácil. Eu tenho que ficar me desdobrando, sabe? Ah, mãe, tu pode vir aqui me ajudar a ficar um pouquinho com a Laura? Às vezes eu tenho que pedir pro meu marido não marcar paciente, enfim, pra poder ficar com ela. Hoje, por exemplo, a gente está aqui gravando, então meu marido não marcou paciente, saiu com ela da manhã, à tarde ele vai atender, eu continuo as gravações, mas aí o meu irmão vai ficar com ela aqui enquanto a gente grava, sabe? Então, é todo um jogo de cintura pra conseguir trabalhar e a criança de férias. Mas assim, é um meizinho, né? Um meizinho pouco ali. Vai dar certo, vai dar certo. Ah? Amém. Adoro te acompanhar. Quando você conciliou o treino com a Laura bebê? Hum... Eu não quero ficar falando que não é fácil, né? Porque vai parecer que, ai, meu Deus, maternidade é muito difícil, né? É chato esse papo de ficar toda a vida reclamando, né? Mas também não é fácil. Eu lembro que no começo, quando eu voltei a treinar, eu pensava assim, gente, tem que ter muita disposição, tem que realmente querer insistir, porque é puxado. Principalmente a Laura, que mamava livre demanda. Então, assim, eu amamentava antes de ir, eu ia correndo treinar, às vezes eu tinha que parar no meio do treino e amamentar ela, quando ela ia junto, né? Ou, às vezes, eu não conseguia terminar o treino, porque eu tinha que amamentar. Ou, ah, terminei o treino. Cheguei em casa, corre pra amamentar. Sabe? Então, era todo um jogo de cintura. Por isso que eu voltei bem aos pouquinhos. Eu voltei quando ela tinha três meses e não voltei direto, ai, todos os dias, ou três vezes na semana, eu fui indo aos poucos. Voltei uma vez por semana. Tô conseguindo ir toda semana uma vez? Passa pra duas. Tô conseguindo me comprometer com essas duas? Vai três? E assim por diante. Hoje, que ela tá com um ano e pouco, né? Eu já tenho ali a minha rotina, os meus horários e tudo mais. Mas aí, no começo, eu fazia isso. Bem aos pouquinhos, passinho por passinho, pra não se frustrar. E conseguir realmente cumprir a meta ali que eu coloquei, né? A Laura é braba. Como lida com as birras? Bebê de nove meses e a Ariana muito braba por aqui. Gente, a Laura, eu acredito que todos os bebês sejam assim, né? Ela tá fazendo muita birra agora. Ela tá com um ano e três meses. Ela tá numa fase. Ela tá numa fase. Eu tenho vontade, assim, ó. De trancar ela no quarto e deixar ela lá fazendo a birra dela. Dizem que com os dois anos é pior, né? Mas ainda não estamos chegando lá. Agora é só um gostinho do que talvez venha pela frente. Ela faz as birras assim. Ai, vamos supor. Ah, ela quer esse copo. Eu não dou esse copo pra ela. Ah, ela se joga no chão. Ela berra, sabe? O que eu faço? Eu não cedo as birras dela, entende? Eu já li várias coisas sobre que realmente é uma coisa normal. Que eles estão aprendendo que eles têm vontade própria. Que eles podem pedir por aquele copo que eles querem. Então, o que eu faço? Eu não cedo pra ela entender, né? Que ela tem que me respeitar. Que ela tem que obedecer. Que não é tudo da forma que ela quer. Então, o que eu faço? Ela quer aquele copo? Eu não vou dar aquele copo. Ela vai se jogar no chão. Ela vai espernear. Eu deixo ela fazer o show dela ali, né? O show. E eu fico ali do lado, sabe? Eu não vou brigar com ela. Eu tô ali do lado. Olha. Não vou te dar o teu copo. A hora que tu quiser parar, eu tô aqui. E óbvio que na teoria é muito lindo, né? Tem dias que eu surto. Tem dias que eu fico brava. Tem dias que eu brigo. Mas, na maioria dos casos, eu tento manter... A paciência divina que Deus me envia. E eu espero ela passar essa crise dela. Qual a altura da Laurinha? Gente, eu não faço ideia, tá? Eu tenho que até olhar na... Tem que ver na minha tia na... Vamos ver. Vamos ver quanto ela tava na última consulta. Mas a última consulta faz um tempinho já. Porque ela tá com um ano e agora não é mais todo mês, né? Então... Na última consulta... Ela tava com 79 centímetros, eu acho, na última consulta. Não sei, gente, quanto que ela tá agora. Vou ficar devendo essa pra vocês, tá bom? Já pensei em ter outro. Não posso falar, né? Porque vai... Eu ia falar Deus me livre e guarde, mas vai que é pecado eu responder isso. Mas, assim, gente, gostaria de ter dois filhos. Eu acho legal ter dois filhos, né? Eu amo ter um irmão. Eu acho legal ter irmãos. Mas... Agora, assim seguido, não gostaria de ter. Porque o filho, assim, não é... Ai, vou ter filho, né? Um filho exige tempo, exige dedicação. E, no momento, eu não gostaria de me dedicar a um outro filho, né? Eu já tenho bastante dedicação com a Laura. Ela já me consome bastante tempo aí, né? Então, embora ela seja muito boazinha, né? Ela sempre dormiu super bem e tudo mais. Não é uma criança de ficar sempre doente. Eu não gostaria de, no momento, ter que passar por tudo de novo, sabe? Gestação de novo, parto de novo, a fase do recém-nascido de novo, essas birras que tá passando agora. Não gostaria de ir vezes dois. Isso, entendo? Que tipo de escova e pasta de dente usa na Laura? Adoro vocês. Vou ali pegar, gente. Pera aí um pouquinho. Gente, a escovinha que ela tá usando agora é essa aqui. Tá parecendo bem. Eu vou ser igual a maquiadora. A mão cheia de calo do treino. Essa aqui. Mas, gente, é... Nada em específico, tá? Meu marido é dentista, inclusive, ele foi no mercado e viu. Ah, escovinha para a faixa etária lá da criança. Aí, falou, escolhi qual que ele achou mais legal e trouxe. Mais legal não, né? A que ele achou melhor. E pasta de dente, tô usando esta aqui, ó. Eu lembro que tinha outras também lá no mercado. Até mais caras, inclusive. E eu já queria trazer a mais cara, né? Porque eu não entendo. Daí, eu sou do tipo que... Ah, se essa aqui é mais cara, essa aqui é melhor. Aí, meu marido, que é dentista, falou que não. Que as duas eram iguais. Olhou os ingredientes e tal. Enfim, é essa pastinha aqui. Tem nos mercados. Você parou de amamentar? Eu parei de amamentar quando ela tinha 10 meses. 11? 12? Não. 11. Eu acho que 11 meses. Não lembro direito agora. Mas quando ela tinha 7 meses ali, quase 7, eu comecei a intercalar peito com fórmula e a comida, né? Obviamente. E ali com 11 meses, parei de amamentar. E foi bem tranquilo. Tem até um vídeo meu lá no Instagram falando sobre isso. A Laurinha chora quando você sai? Só por curiosidade, pra saber se isso passa? Depende. E quando ela chora também, é bem rapidinho, sabe? Ela chora não porque eu estou saindo. Ela chora porque ela quer sair junto. Porque ela ama uma rua, ama uma costeira. Mas é bem tranquilo, assim, quando ela fica. Ela já vai brincar de outra coisa e já esquece que eu saí, sabe? O peso após o parto foi algo que te incomodou? Não. Nunca me incomodou. Nossa, minha barriga. Nunca me incomodou o meu peso pós-parto. Eu até falei disso lá no Instagram esses dias. Que foi... Assim, eu não engordei muito também na gestação. Não engordei 10 quilos só. Foi realmente só o peso ali da gestação. Só que eu lembro que quando eu estava bem grávida no final. Que a gente fica mais inchada e tal. Eu comecei a olhar as minhas fotos antes de engravidar. E eu lembro que eu olhei a foto e pensei assim. Gente, como que eu podia me achar gorda? Não gorda, né? Mas a gente sempre tá. Ai, porque minha barriguinha é isso. Minha barriguinha é quinho e tal. Não sei o que. E eu olhei as fotos assim. Gente, eu tava uma gérrima. Como que eu podia não achar? Então, depois que eu fiquei grávida. Eu mudei essa minha visão sobre o meu corpo. Entendeu? Eu comecei a me achar sempre magra. Sabe? E aí, eu voltei super rápido pro meu peso, né? Mas eu comecei a não ficar mais noiada com. Ai, isso. Ai, aqui. Nã, 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 nã. E isso foi muito bom. Porque hoje o meu corpo tá melhor ainda do que antes de eu engravidar, sabe? Eu tô mais magrinha, mais sequinha. E acredito que uma das coisas que me ajudou nisso foi não ser tão noiada. Ai, eu não posso comer isso, sabe? Hoje, se eu tenho vontade, eu vou lá e como um negocinho. Porque antes, ai, eu não podia comer nada. Ai, ia lá e me entupia quando ia comer, sabe? E fez bastante diferença isso pra mim. Tanto pra minha cabeça, quanto pro meu corpo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, me siga no Instagram, arroba Sorana Camilo. Beijo!